Piratas Você já imaginou poder desbravar as águas de Sky A procura de tesouros e novas aventuras? Pois bem, meus brothers, eu sou o Shelby E hoje lhes apresento o mod Piratas of Sky A Vorete do Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A MAIS BÁSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Capaz o suficiente para vencer os inimigos que são fortes e andam muito bem armados E falando de armas, foi adicionada uma espada denominada como cutela Porém esta é uma espada longa bem ao estilo pirata que é utilizada por diversas facções piratas Bom meus brothers, já que eu detalhei bastante o mod para vocês Eu quero enfatizar apenas um ponto negativo que eu encontrei no mod A minha grande questão é o seguinte Você passa bastante tempo customizando o navio, preparando sua tripulação Reforçando o navio com armas, deixando tudo aquilo ao seu gosto Mas de que adianta ter a tripulação e o navio Se você não tem uma questline com uma boa história que dê continuidade a sua aventura O mod oferece apenas combates aleatórios Que sim oferecem diversão nas primeiras horas Mas depois acaba se tornando um pouco chato e repetitivo E quando você batalha com outro navio, que é claro um mega navio Você não pode pegá-lo e formar uma frota de navios Como, na minha opinião, deveria haver um sistema para que você tivesse Sei lá, uma frota de navios e formasse diversas tripulações Podesse moldar tudo aquilo Enfim, as possibilidades são, claro, muitas Não que eu esteja falando que o mod é ruim Muito pelo contrário, o mod é muito bom Mas oferece muito conteúdo e não nos diz o que fazer com todo esse conteúdo Mas e aí meus brothers, o que vocês acharam desse mod? Comentem embaixo, é claro, baixem também, se divirtam E não esqueça, este mod está 100% traduzido Ok? O link está na descrição, baixem a tradução também E meus brothers, antes de finalizar Quero convidar a todos vocês que gostam de fazer as traduções dos mods A participarem do nosso grupo lá no Facebook O link está aí na descrição E aí, vale a pena baixar? Comenta aí embaixo, tá certo? E se vocês curtiram, é claro, deixe o seu like e o favorito Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais E não esqueça de visitar e curtir a nossa página O SkyMods lá no Facebook E galera, os vídeos agora são todas as terças Muito obrigado por ter assistido Valeu e tchau! 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 Tchau!